Quem me levantou Foi Deus quem me curou Foi Deus quem me ressuscitou Foi Deus que estou aqui, sou milagre Quem é Ele que anda sobre o mar? Quem é Ele que faz o vento cessar? Quem é Ele que abre porta onde não tem? Pra te abençoar Quem é Ele que faz o coxo andar? E quem é Ele que faz o mundo falar? Quem é Ele que faz o cego contemplar? Ele é quem? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Ele vai te levantar Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Ele está nesse lugar Ele tem todo o poder Nesse lugar pra te fazer E o vencedor pra te fazer Um adorador Ele é quem? É o Rei da Glória Ele tem todo o poder Nesse lugar pra te fazer E o vencedor pra te fazer Um adorador Ele é quem? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Ele vai te levantar Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele? É o Rei da Glória Quem é Ele, além da glória, Ele vai te levantar Quem me levantou foi Deus, quem me curou foi Deus Quem me ressuscitou foi Deus, estou aqui, sou milagre Quem me levantou foi Deus, quem me curou foi Deus Quem me ressuscitou foi Deus, estou aqui, sou milagre Quem me levantou foi Deus, quem me curou foi Deus Quem me ressuscitou foi Deus, estou aqui, sou milagre Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Sua presença aqui é muito importante para nós Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo Com muita gratidão queremos interceder por você Deixe seu pedido de oração nos comentários Queremos orar por você e toda a sua família E creia no que a palavra diz em Mateus 7 Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra E aquele que bate, a porta será aberta Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje Te espero no próximo vídeo Não perca essa oportunidade Alcance pessoas do Brasil e do mundo Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Me chama no zap 619-9877-3063 Deus abençoe, 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 Deus abençoe Teremos graças A Deus Porque despuerdo Porque despuerdo Time tem misericórdia Turno para sempre Time tem misericórdia ir Effect em misericórdia Em sua vida As ideais Time tem misericórdia Turno para sempre E sua misericórdia, uma hora sempre Sua misericórdia, uma hora sempre E sua misericórdia, uma hora sempre Sua misericórdia, uma hora sempre Feliz! Disfruta o seu presente nesta manhã Amor ele com um coração de Gravesino